Fala aí, meu povo! Olha, o Mbappé deu uma entrevista muito legal, lá pra TNT, TNT Brasil, muito bacana, falando da renovação do contrato dele e tal, e ele falou uma frase aí que eu vi um monte de gente falando, nossa, que absurdo, que absurdo! Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Ah, antes de eu falar um negócio pra vocês aí, já se inscreveram aí no canal do Benja? Ainda não? Pô, se inscreve aí, é um clique só. Estamos chegando no 100 mil, é 100 mil, 500 mil e 1 milhão. Mas precisa de vocês aí. Só dá um clique, já deu o seu like, não esquece de dar o seu like, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e vamos junto nessa. O Mbappé falou que o futebol jogado na América do Sul não é tão avançado assim, e por isso que se você pegar as últimas Copas do Mundo, as seleções europeias foram campeãs. Eu vi um monte de gente falando, nossa, mas o Brasil é penta. Como é que o Mbappé fala isso? E o futebol da América do Sul? Ó, gente, vocês estão de brincadeira, cara. Juro que vocês estão de brincadeira. O futebol da América do Sul hoje, comparado ao futebol europeu, vocês estão brincando, cara. É você comparar uma Audi, uma BMW, uma Mercedes com um chavetinho velho. Não dá, não tem comparação. Não tem comparação, gente. O Mbappé não falou mentira nenhuma. Olha aí. Copa de 2018, quem ganhou foi a França. Copa de 2014, quem ganhou foi a Alemanha. Vai vendo aí. Vai vendo aí. Nós tomamos de sete da Alemanha. Nós tomamos da Bélgica. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, gente. O último jogador brasileiro a ser eleito melhor do mundo foi em 2007. O Kaká. Já são 15 anos. O último time que conseguiu ganhar o Mundial Interclubs foi o Corinthians contra o Chelsea. 2012, já faz 10 anos. Por que que isso está acontecendo? Porque é um distanciamento enorme entre o futebol jogado na Europa e o futebol jogado aqui. Aqui a gente gosta. É nosso país. É o que a gente tem pra ir no estádio ver. Errar um time ou outro. Um jogo ou outro. Legal, você vê. Mas aqui não. É jogo parado. É jogo catimbado. Goleiro faz uma defesa, fica 10 minutos parado. O time está atacando, o jogador se joga no chão. Vai no VAR, vai uma pressão é 15 minutos pro VAR. Vai somando as coisas aí. E o futebol europeu evoluiu demais nesses últimos 20, 30 anos, gente. O futebol europeu vem evoluindo. Taticamente, o futebol europeu é muito melhor que o nosso. E a nossa, sempre a nossa vantagem foi ter talentos individuais, craques. Continuam a ter. Não estou falando que a gente não tem. O Neymar, pra mim, é um cracaço de bola. Não vive um momento bom, mas é um craque. Está vindo o Vinícius Júnior aí. Tem o Rodrigo também no Real Madrid. Está surgindo esse menino novo do Palmeiras, o Hendrik. Agora, gente, eu canso de falar isso. Não é só mais o brasileiro que sabe jogar bola. Não é. Um dos ídolos do Liverpool é egípcio. O outro é senegalês. Sabe? O Benzema hoje é o maior atacante do mundo. É francês. O Lewandowski, que foi eleito o melhor do mundo ano passado, é polonês. Então, a gente precisa parar de achar isso. E o futebol jogado aqui, na América do Sul, não é só no Brasil. E olha que no Brasil hoje é o melhor. Porque o Brasil hoje é a Europa da América do Sul. Prova disso que as últimas duas libertadores, as duas finais foram brasileiras. E eu tenho certeza que a desse ano será brasileira também. Você pega o time do Boca, é uma desgraça esse time do Boca. O time do River, também não vejo nada de mais. Absolutamente nada de mais. E aí eu não vou nem falar dos times paraguaios, equatorianos, bolivianos. Não tem a menor condição. A menor condição. Então, o que o Mbappé falou, não tem mentira alguma. Não tem. Se você assistir a Premier League, e você assistir o campeonato argentino, ou se você assistir a Premier League, assistir o campeonato brasileiro, é outro esporte, gente. É outro esporte. A única semelhança é o nome. Os dois chamam futebol. Mas o que é jogado aqui, tem um abismo de diferença do que é jogado lá. Então, para aqueles que falaram, nossa, o Mbappé, que foi arrogante, que absurdo que ele falou, ô gente, vamos ver futebol, cara. De novo, a gente gosta porque é nosso, porque está aqui. Agora, comparar, não dá. E anota o que eu vou falar. Eu duvido que o campeão da Copa do Mundo do Qatar, esse ano, vai ser o Brasil ou a Argentina. Vou torcer para o Brasil. Não acredito. Muito menos na Argentina. E eu quero que você me fale aí quando vai ser que o próximo time brasileiro vai ser campeão. Não só brasileiro. O time da América do Sul vai ser campeão no Mundial Interclubs. Nunca mais. Anota aí. Infelizmente, nunca mais. Beleza, meu povo? Tamo junto.